Se você encontrar um asteroide no espaço cheio de diamantes e conseguir posalar, esse asteroide é seu? Vamos conhecer um pouquinho sobre as leis do espaço com o Neil deGrasse Tyson. Vem comigo! Esse é mais um daqueles episódios do Wheel of Science do Neil deGrasse Tyson, junto com o Chuck Nice, que é o co-host, onde ele explica várias perguntas, responde a várias perguntas que fazem a ele durante o programa, as pessoas mandam as perguntas e ele responde. E ele começa dessa vez com uma pergunta do próprio Chuck Nice, perguntando para ele explicar melhor o que são essas Special Forces, Space Forces, do presidente dos Estados Unidos, que ele criou. Na verdade, ele não criou. Isso aí já existe há muito tempo, desde os anos 60, quando começou a corrida espacial e começaram a lançar os satélites de GPS, já existiam os satélites espiões. Então, existem muitos satélites lá em cima, que já existia desde os anos 60, estão agora sendo remodelados, estão sendo recriados através dessa Space Force, como eles chamam lá, Força Espacial. Certo? Essas leis do espaço já foram construídas há muito tempo atrás, já foram idealizadas pela ONU há muito tempo atrás. Elas dizem que você não possui nada que está no espaço. Assim, teve até um ator famoso dos Estados Unidos que comprou um terreno na lua, né? Não é dele. Ele perdeu o dinheiro todo porque não é dele. Eu não sei nem de quem ele comprou, para quem ele pagou, mas não é dele. Então, a lei da ONU estipula que se você posar em algum lugar lá no espaço, nada lá é seu. Nada. Você não pode reclamar para você nada que esteja no espaço. Isso já está modificando, já está tendo que haver modificações, porque tem acontecido muita coisa de lá para cá. São leis muito antigas. Essa lei, esse tratado da ONU, é muito antigo e até muito humano. Porque ele diz que se um astronauta está precisando de água, você tem que ir lá dar água para ele. Se um astronauta está precisando de comida, você tem que ir lá dar comida para ele. Então, existiria mais humanidade no espaço do que aqui na Terra. Isso não poderia ter sido feito aqui na Terra? Não poderia ser conduzido esse tipo de tratado aqui na Terra, entre as nações? Mas existe esse tratado no espaço. Acontece que a atual corrida espacial, devido às descobertas feitas na Lua, devido às várias sondas que estão indo para lá, o que acontece? São necessários advogados que sejam capazes, que tenham mente científica, que sejam letrados em ciências, que tenham bastante conhecimento científico, para que eles ajudem na ONU. Inclusive, os cientistas podem ser convidados, como o Neil deGrasse Tyson, ele mesmo, para que eles possam promover uma nova lei espacial. Porque quando o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin desceram na Lua pela primeira vez, o que aconteceu? Colocaram a bandeira dos Estados Unidos lá fincada, mas colocaram uma placa, aonde dizia, nós viemos em paz por toda a humanidade. Não somente nós viemos em paz pelos Estados Unidos, e sim por toda a humanidade. Então, respondendo a pergunta que eu fiz a vocês no início, se qualquer um de vocês pousarem num lugar, num asteroide, ou num planetóide, num pequeno planeta anão, que seja cheio de diamantes, ou num planeta que seja cheio de diamantes, e queira dizer que é seu, você não pode. Por enquanto. Porque essas leis estão sendo revistas, e têm que ser modernizadas. E tem mais uma coisinha nesse tratado, que tem uma aberturazinha meia chata, porque se você estiver no espaço, se você estiver numa estação, lá na ISS, na estação espacial, fazendo o trabalho, e vier um satélite na sua direção, por esse tratado, você tem o direito de se salvar. Ou seja, você pode apontar uma arma para aquele satélite e destruir ele, para que você se salve. Mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está destruindo o satélite de alguma nação, que colocou ele lá por algum objetivo, talvez um GPS, ou coisa parecida. Então, existem buracos nessa norma, vamos dizer assim, nesse tratado que foi feito lá pelos anos 60, pela ONU, tem que haver reformulações nisso aí. Porque esse tratado, de qualquer forma, ele não deixa de ser humanitário. Já dizia o grande Jenny Roddenberry, autor de Star Trek, que Neil deGrasse Tyson é muito fã. Então, espero ter respondido a pergunta, e procurem lá, eu vou deixar aqui no link, esse episódio do Wheel of Science, com o Neil deGrasse Tyson e o Soknais, para vocês verem ele na íntegra. Tem outras perguntas, muito boas, e vocês vão aprender bastante. Eu aconselho vocês, inclusive, a assinarem esse canal. Eu tenho orgulho de pertencer à rede da resistência científica, e aqui embaixo estão linkados todos os canais da resistência. Vocês vão lá, se inscrevam, assinem, deixem seu like, assistam aos nossos canais, que são muito bons. E dê um like aqui também, comentem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da situação, do espaço, das leis espaciais, que tem que ser revistas, que tem que ser remodeladas, para se atualizar, para ficar atuais com os temas de hoje. Muito obrigado por terem assistido, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.